e aí pessoal eu sou o renan e no vídeo de hoje vamos ter um olhar um pouco mais crítico sobre o que evoluiu no minecraft com a chegada das novidades da atualização vira de empilha de mas antes de começar um aviso rápido nós queremos recomendar os vídeos da playlist de lendas e mistérios que tem a história do enderman do clipe além de vários outros móveis e também queremos recomendar a nossa nova série de aventura no mini world o novo jogo que está bombando bastante os links para esses vídeos estão na descrição e agora vamos começar e para iniciar vou começar aqui falando da blast fornece e do smoker e claramente são evoluções da tradicional fornalha do game a fornalha lembrando que é usada para preparar desde minérios a alimentos esse bloco que é bem tradicional do game no entanto que já não vem mostrando evolução há bastante tempo a sua eficiência segue praticamente a mesma e também o seu design para não dizer que ela não mudou recentemente ela teve uma atualização sua textura no entanto são detalhes mínimos sendo que agora temos uma verdadeira evolução que são essas variantes da fornalha do game é a blast fornece também conhecida como forno alto e o smoker que também conhecido como deformador são blocos mais eficientes e com design bem mais renovado mostrando verdadeiras evoluções em relação à fornalha mas no que se refere a essa eficiência simples normalmente a fornalha ela leva cerca de 10 segundos para preparar itens já esses blocos aqui levam cinco segundos a metade do tempo e essa otimização do tempo é o principal fator de evolução desses novos blocos em relação à fornalha do game para vocês terem idéia é só ouvir aqui na fornalha do game vou colocar uma carne crua quando coloco percebam o progresso aqui como ele é lento para preparar uma carne mas claro a gente já está acostumado com essa velocidade da fornalha mas percebemos a diferença quando vimos aqui é um dos novos blocos vou colocar no deformador e percebam só a velocidade de carregamento é a metade do tempo são cinco segundos realmente mostra com eficiência bem mais interessante mas claro se você tem poucas poucas carnes poucos minérios daí sim ainda vale a pena ficar usando aqui a fornalha do jogo mas se você tem bastante itens e ou faz uso de uma fornalha industrial com bastante blocos para queimar para preparar os itens realmente esses blocos aqui vou poupar a cada vez cinco e cinco segundos que no final vai resultar bastante tempo para vocês terem ideia do choque que causou essa eficiência aqui da brash fornece e do smoker muitas pessoas estavam comentando que talvez a fornalha fosse extinta sim esse tradicional bloco do jogo tava sendo bastante comentado pelos jogadores claro que ela poderia ser extinta eu não consegui imaginar o minecraft sem a fornalha do jogo porém toda essa questão de eficiência você tem o preço enquanto a fornalha do jogo você pode usar para queimar minérios como também alimentos nesses novos blocos aqui não eles têm funções divididas a brash fornece é usada para você preparar minérios se você quer preparar minérios no jogo você tem minério de ferro de ouro entre outros você tem que usar aqui o alto forno que a brash fornece esse bloco do game já se você quer preparar alimentos coisas coisas do gênero alimentício aí você tem que fazer uso aqui é do smoker que é o defumador ou seja são novas variações de fornalha esses dois blocos do game no entanto com funções divididas um é para praticamente queimar minérios já outra para preparar alimentos no entanto cabe a nós saber determinar essa questão do equilíbrio vocês acham que ainda vale a pena ficar usando a fornalha já que ela queima praticamente tudo o jogo ou é melhor preparar esse novo bloco do game para ter seus usos específicos e aí o que vocês acham você não vou continuar usando a fornalha do jogo ou vou migrar aqui para esse novo bloco do game responda aí nos fatos de comentários o próximo item do minecraft que marca uma verdadeira evolução é esse bloco aqui que é uma dame esse bloco aqui era uma necessidade há muito tempo e infelizmente desenvolvedores abriram os olhos em relação a essa necessidade jogadores que trabalhavam construções altas ou construções grandes que realmente demandavam tempo de subir e descer quebravam muito a cabeça se você queria chegar lá no topo fazer uma construção no teto no local você tem que fazer aqui uma torre de terra ou uma torre de areia ou outro bloco que você tivesse em uma maior quantidade isso era meio cansativo porque depois você tem que quebrar a torre ele todinha tem que recolher os blocos e dava um certo trabalhão mas agora coisa dois não lembrando que os andames esses blocos no minecraft e também chegaram nessa atualização deixa eu até pegar alguns aqui olha só que interessante cara esse bloco é realmente fantástico perceba o dano esse bloco aqui do game se eu ficar clicando ele aqui simplesmente ele vai ficar adicionando lá no topo eu não preciso necessariamente ficar aqui em cima dele para ir montando assim não eu posso simples simplesmente e clicando aqui que olha só ele vai ser lá em cima com vocês estão percebendo e tá achando mais lá em cima é realmente uma coisa muito mas muito eficiente e claro não apenas essa forma de empilhamento a gente chegar aqui e apertar espaço a gente sobe nele é realmente um bloco escalável tanto a gente pode subir para chegar onde deseja como a gente também pode ser para isso lembrando a gente aperta espaço para subir e o chifre a gente aperta para descer e uma coisa realmente bem eficiente e depois que você usar tudo para é para quebrar para remover é muito simples basta quebrar da base que todos eles vão se desmontar daí é só chegar aqui e recolher dessa maneira ou seja esse aqui sim marca uma verdadeira evolução no jogo game principalmente para os jogadores construtores eu tenho certeza que esse bloco aqui foi uma ótima aquisição uma ótima novidade marcando a verdadeira evolução outra evolução que tivemos de minecraft é uma coisa que também demandava já havia uma necessidade grande em relação ao barril lembrando que o barril esse novo bloco do jogo que ele tem praticamente a mesma função do baú sendo que ele pode ser usado em locais mais apertados para vocês terem ideia é só que interessante eu vou colocar aqui olha só que eu quebrei esse espacinho tá vendo eu vou colocar um baú aqui dessa maneira quando eu coloco ele que eu tento abrir eu simplesmente não consigo porque para o baú abrir ele precisa fazer essa animação aqui da portinha subindo e aqui em cima com esse bloco sólido não tem como a gente conseguir realizar essa abertura ou seja ele aqui fica praticamente sem uso e para eu conseguir é usar esse baú é conseguir abri-lo eu tenho que colocar aqui em cima olha só uma laje isso aqui mesmo que funcionava como fosse um glitch a gente meio que fazer esse truque aqui e conseguir usar poderia fazer com lares ou então aqui também com bloco de vidro sendo que a usar lares ou bloco de vidro dependendo da construção ficava esteticamente um pouco estranho e o novo barril aqui que é o novo bloco do jogo a gente pode colocar espaços apertados e acessá-lo dessa maneira sem nenhuma dificuldade ou seja o barril é praticamente uma evolução do baú no jogo lembrando o baú tem sim o seu lugar de minecraft espero que fique por muito tempo que não sai do jogo de nenhuma maneira ele esteticamente ainda é mais interessante em relação aqui ao barril do game na minha opinião apesar de ser um bloco que não vem sofrendo repaginar há muito tempo mas é um bloco bem interessante bem bonito barril tem estruturas simples como a gente pode notar aqui mas também é legal no entanto lembrando que a diferença ea evolução é que o principal assunto desse vídeo é que ele pode ser usado mesmo em locais apertados a gente pode colocar aqui na base que consegue acessar e outra curiosidade aqui né que o espaço é o mesmo ou seja a evolução é referente apenas na maneira de acessá lo o baú tem suas limitações enquanto o barril a gente pode abrir o sem nenhum problema pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo está funcionando assim não tem uma porta que abra por mais que aqui tenha um localzinho é parecer um botãozinho se isso é alguma coisa para puxar mas de antemão está funcionando em qualquer local mesmo apertado e se você sabe de mais alguma diferença que marca uma evolução em relação ao baú pode ficar a vontade para comentar a próxima evolução eu quero mencionar para vocês é finalmente o uso do mob ilusionista lembrando que o ilusionista é esse mob aqui que só poderia ser adicionado no jogo através desse comando que eu vou deixar aqui na tela a gente precisava colocar o comando para ter esse nome no jogo ou seja ele existia mas é um mob inativo o que acontece ele praticamente existia apenas arquivo do jogo e para acessar onde tem colocar o comando game esse móvel chegou na versão 1.12 do jogo no entanto é um mob inutilizável eu não entendi essa questão de você adicionar um mob mas deixá-lo inativo deixá-lo sem uso no jogo era uma coisa que eu ficava sem entender de eu pensava cara porque que eles fazem isso como é que a pessoa coloca um mob não deixa não o colocativo no game então bem ele agora tá ativo e faz parte daqueles ataques ruins que são aqueles ataques que vão aqui funcionar como se fosse o maior presságio procurando as vilas do game para causar um verdadeiro ataque olha só tentei gerar aqui alguns móveis deixa eu ver se eles estão por aqui pronto olha só eles estão aqueles acabaram sendo gerados na minha armadilha e o que acontece a questão é que o mob ilusionista ele está podendo surgir junto desses outros móveis numa dessas ondas de ataque lembrando que uma presságio acontece quando você ataca o líder de uma patrulha idade se você atacar um móvel que tem a maneira em cima você vai atrair o efeito mal presságio que é um tipo de tropa que vai querer olha só tem mais aqui é um tipo de tropa que vai surgir assim e que pode apontar com ter vários móveis como aqui os pilhas vindicators evoker e também o mob ilusionista que pode aparecer junto além daquela grande fera que é o mob bicho ok o bicho ira gê então é só um homem que era nativo finalmente ganhou a sua função no game eu tô muito feliz é porque agora ele realmente vai aparecer e é bem difícil de enfrentar essa criatura lembrando que se você não conhece ele eu deixei o link desse vídeo aqui na descrição onde eu falo todos os detalhes sobre esse mob aqui uma outra evolução em relação a essa atualização suas novas estruturas das vilas do jogo as vilas que existiam no game tem praticamente as mesmas casas as mesmas construções isso era uma coisa bem repetitiva claro assim que o jogo foi lançado é normal que isso acontecesse no entanto com o passar das atualizações é ideal que elas recebessem realmente mais personalizações entre mais detalhes só que eram coisas que não viam acontecer nas últimas atualizações mas nessa não nessa realmente chegou e chegou para valer cada bioma do jogo agora vai ter sua vida própria com características de cada bioma e aqui eu me refiro isso simples se você for na vila da savana você vai ver que a cada do bioma da savana novas estruturas que estão presentes lá tem blocos praticamente originários desse bioma do jogo se você não for no bioma da taiga você vai perceber também que as casas de lá e construção de lá além de serem novas de cada bioma terá sua própria estrutura diferenciada é também terá os blocos originários daquele bioma você vai ver a madeira que ele tem lá na taiga sendo usada na construção da taiga isso acontece praticamente com todos os bioma do game que foram atualizados ou seja essas construções aqui do game que existiam que era um modelo digamos que padrão não vão ser mais geradas no game e as novas vidas que vão vir a surgir no mundo de vocês provavelmente já serão atualizadas então aproveitem bastante e claro digam se vocês gostaram dessa novidade se vocês preferiram essas estruturas antigas ou se vão por ter essas novas estruturas e estruturas do game que vão fazer parte das vidas do jogo e claro já que eu tô falando aqui sobre as novas estruturas que evoluíram porque não falar sobre os aldeões na verdade eles também evoluíram no game ficaram bem legais os novos aldeões que vão surgir no game provavelmente no mundo e você já vão ter essas novas vestimentas como tá passando nessa imagem aqui e aqui eu me refiro a isso simples eu tô aqui no bioma do deserto os aldeões que foram gerados no bioma do deserto vão ter vestimentas dessa cor aqui que são as cores típicas do bioma do deserto cada bioma do jogo agora vai ter uma vestimenta uma cor própria para aquele bioma e não apenas uma cor para cada bioma mas cada profissão de aldeão vai ter uma vestimenta característica de acordo com a sua profissão você vai perceber que ao chegar próximo aqui os aldeões vai perceber que alguns tem olha só um chapéu um pouco diferente vamos abrir aqui esse é o pescador se eu vim aqui nesse outro olha só esse é o bibliotecário que tem um livro na cabeça ou seja além das novas skins a partir de cada bioma do jogo vamos ter também novas skins a partir de cada profissão do jogo então realmente essa produção vidas que ele pediu de chegou aí para fazer uma verdadeira evolução no minecraft outra evolução foi bastante interessante em relação aos mobs que surgiam apenas na woodland mansion que a mansão do bosque sim para quem quiser se encontrar olha só deixa entrar aqui rapidinho deixa eu entrar por essa outra janela e prontinho quem quisesse encontrar o mob invocador que esse aqui ou o vingador que esse outro tem que localizar uma mansão no bosque o legal é que esses móveis eram realmente verdadeiros desafios é interessante no entanto eles eram gerados apenas aqui dentro dessa mansão e para muitos era um desafio encontrar a mansão no bosque eu sei que para alguns é fácil mas para outros era algo bem difícil e o ruim dessa coisa é que eles só existiam aqui em pleno mundo imenso do minecraft você só pode encontrar eles nessa localidade o que limitava isso aqui é questão de você poder desafiar esses móveis do game mas não agora não essa atualização também chegou para mudar isso e eu me refiro a isso porque como eu mostrei para vocês aqui o vingador e também o invocador estão surgindo aí nas tropas de ataque ilhas ou pilhas eles estão surgindo fora da mansão ou seja o negócio é ficar bem mais insano aqui para o nosso lado mas claro é um desafio desafios são interessantes para nós jogadores e pessoal lembrando que se vocês querem opinar com mais algo que evoluiu no minecraft em relação a essa atualização vira de empilhas pode ficar à vontade para comentar e claro não esqueçam de conferir os links que estão na descrição então é isso aí eu espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa que lá e que se não é inscrito no canal clique inscrever se também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou